O capacete do Lico sempre foi muito sóbrio, muito geométrico e, apesar de gostar, ele falava poxa, está faltando alguma coisa, né? E ele me pediu que nós colocássemos mais vida no capacete. Então, nós fizemos um estudo, uma nova criação, respeitando as linhas de base, a identidade visual primária foi respeitado, porém, quando eu fui pegar para desenhar o capacete, eu pensei, poxa, o Lico, um piloto que está sempre na disputa, está super competitivo, o capacete dele precisa transmitir essa agressividade de guiar que ele tem, de piloto mesmo. Então, o Lico sempre fala, Bruno, eu preciso um capacete novo, capricha aí, se vira, eu quero ver algo bonito, nós vamos inovar. E sempre deu total liberdade na criação para que nós trouxéssemos a ele o que que tem que ser melhorado, o que que tem que ser modificado. Nesse capacete 2012, pediu que nós criássemos algo diferente. Imediatamente veio toda essa trajetória dele, toda a memória que eu tive na hora, como foi toda essa evolução, construção, não só dele como piloto do kart até o Stock Car, mas o capacete como foi evoluindo ao longo de todos esses anos. Então, nós decidimos fazer uma releitura e trazer aqueles elementos de antes, ou seja, a simplicidade daquelas faixas, a geometria que até hoje é a identidade visual dele, essas faixas que sobem com aquele, o tom cítrico, né, essa coisa bem contrastante. E ele gostou imediatamente, o Lico falou, poxa, essa ideia eu acho legal. Então, nós começamos a desenhar em cima do casco, fizemos um estudo de todo o material que nós temos em arquivo, o capacete de todos os anos, resgatamos aí talvez umas seis ou sete versões do capacete dele, inspirados dessa matéria-prima que foram as pinturas anteriores, começamos a desenhar o novo. E de cada capacete que foi feito, nós pegamos um pequeno detalhe. Então, foi o objetivo de condensar toda a carreira do Lico, toda a história dele, toda a evolução dos capacetes, nesse de 2012, agora, que ele tem todos esses elementos. É bastante trabalhoso, demora quase cinco semanas para pintar um capacete como o dele. Então, quando você vê o capacete pronto, como esse do Lico, lá dentro do carro de corrida, pouca gente sabe, mas isso foi um mês e meio, ou quase dois, entre o estartar o projeto da pintura e terminar isso, deixar pronto. Para nós é uma honra, porque ele está sempre super competitivo, está sempre empenhado. O Lico também é uma pessoa super querida dentro da Stock Car, e para nós é sempre um prazer estar por perto, junto, dessa história.